Você pode lá, velho, não esquece de usar meu cupom na Blake, hoje tem sorteio, peraí, VSM, fica vivo bebê, fica vivo minha querida, você é minha joia, beleza garotinho, 4x5, 5x4 na verdade, descer o B os caras, a gente tem um retake pra fazer, temos smoke e temos flash, mas não temos defuse, ué, demos uma P250, porra bicho, tu acha mesmo que tu prefere uma P250, ou uma dual bereta do que um defuse, beleza, não precisa não bicho, não precisa Não precisa não bicho, é 5x1 a lastra, vamos Code, vamos galera, empurra, aqui, vamos nação, empurra, nação 0x0, vamos empurrar esse jogo, a gente precisa, é vida ou morte pra gente aqui agora, vambora, 1x0, começamos a nuke, velho Você falou que era a Boreal, né, a Verdinha? A gente tá indo pra 3 cavernas, o Malbis já tá posicionado na liga, pode dar bom Ó Tacar pro Prime, que isso, a Scout, nossa senhora, beleza, beleza, agora sabe que é o da areia, tá próximo aí, molotovado, não tenho o que fazer, chamuscado, morreu Jungle, 2x2, ficou tensa agora, não temo life, meu Deus, ficou só o Leo com pouco life, velho Ah, vai ser um jogo daqueles, viu Então, Gaben, faz-me feliz Porra Bem, olá, rapaz Onde arranjaste essa serpente flamejante? Aquele skin que é bonito e caro? Arranjei-o no Face Drop Há uma variedade de casos com uma boa probabilidade de ganhar Traz os teus amigos, recebe dinheiro por eles Aí também podes competir com pessoas reais em batalha e levar as suas skins, percebeste? Sim Face Drop O potente drop CSGO Meu Deus Prime tá marotado Travou Travou, tá travado Oi Caramba, velho Caramba, velho Que isso que a gente acabou de ver aqui, velho Será que é um 4x3? Microfone ativado Salve Salve, na Bom dia Bom dia, que bom que deu tempo, né E aí? E aí, cara, de boa? Beleza Pera aí, eu vou pegar o link do jogo pra tu 4x3 aqui Vai, vai, alguém trade Plantamos, beleza 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 3x3 Já sabe onde tá Deu a info De a W pra dar esse retake Não vai ser fácil Ó o Leo Ué Vou dar a volta, não vou Vou dar a volta, não vou Vamos ficar juntos Beleza Cara, esse forçado vai dar lucro, né Agora, né Viu? Que isso Conheça Ei, vamos Deixa eu pegar aqui o link Esse tipo Esse é o pezinho Que é o tipo do pezinho desnecessário Se vier pelo L Tu faz a mesma coisa que esse pezinho, né Mas Beleza Beleza Cara, Code BT, BT, tá vindo 6, 7 2x Obrigado, TGD Obrigado, Kronik Cara, Code x3 Se tem alguém Pra fazer isso acontecer Com a C4 É ele Quem vai ganhar um x3 No campeonato da Da triket Eu não sou Então toma Desconfia, Code Mais um Will Aí, beleza Era isso que eu queria Dá nele Pune Nossa senhora Caga muito Mas tem agora um mundo, velho Calma, calma Tá plantado Não zica, BT Tá plantado 1x2 Valeu Ai, velho Valeu demais Valeu demais Ô, BT, sabe por que Que deu errado o rolê dos 10? Vai ser naturalmente Por quê? Porque o CT vai entregar, velho E quem tem Ó, ó Vazou Code Meu amigo 4x3 Machuca muito É a segunda vez hoje Não acredito nisso Meu Deus O que você viu? Ele não viu Como é que ele é bot? Ele não viu Tu quer que o cara seja igual Homem-Aranha? Tem um sentido? Sentido Aranha? Não tem como, garotinho Aí você vai lá no Twitter Faz um Uma manifestação Pra ele botar 16x9 Veio pelas costas A gente não vai esperar Leo já caiu É VSM X2 A bomba tá plantada pra ele Só que tem a WP Não tem Smoke Tem Molotov A Chinela cantou A Chinela cantou Ele vai ter que ir Chegou Nossa Matou Matou Tem kit? Tem na frente dele Cara Isso daí é treinado na GC pelo Malbis Ó Ó Jogou muito a FPL Toma Quer outra? Pode Pode vir Vem 7 Vem 7 Pega 2 Bota mais 2 Aí ruxa B Não vai entrar nunca Vai entrar sim Vai entrar Não tá engajando Quando a torcida chega Vocês já tão espancando os caras E indo embora Aí a galera falou Não, beleza Vamos dar um jeito nisso É split B Deu ruim O Leo tá perdidinho Leo Meu Deus Mas ó o Malbis O Malbis tá no coldzeira O Malbis tá no coldzeira Vocês tem que matar no mínimo 2 Se matar 1 não serve E o Malbis eu não sei se ele é da marotagem Master Ele é bom, ele é bom BT Ai BT Para de zicar o Malbis Mas não Não Uma coisa é ser bom Outra coisa é saber marotar Por exemplo Eu sou um dos maiores marotadores do CS mundial hoje Hoje ainda Só que eu não sou bom Tá entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra Mas o cara é tão bom Que ele não sabe marotar Beleza Hum Good Baitzinho O coldze Saiba pra mim que ninguém tem esmo Ainda bem que eles erraram a molotov Nossa Vai coldze Morre logo Para dar a good no Leo Ó Ó Eita O espado Olha a good do Leo Calma Não precisa morrer mais não Calma Leo Calma Leo Calma Leo Não saia daí não Calma Leo Que afobação é essa? Boa Que ela achou Ai O X1 Malbis Vamos ao Malbis Show Show Na calminha No despacito Traz pra gente O VSM Beleza Eles vão virar pra B Não vão? Vão nada C4 opada na cabecinha 23 segundos Bem observado Já começamos a botar moral Recomo o cara do palácio 2 na liga Ninguém vai dar mole pra tomar essa pescada Vai guardar O TR vai guardar Aqui guardou Aqui é 14 a 8 14 a 8 Bora meu irmão Lascou Calma Calma Cold chegou Olha esse smoke good do TR Deu bom pra gente O Leo é muito bom nessa B Nossa mano Que isso Esse cara tá baloso demais Nossa mano De onde o Malbis tava Tava na van Caramba Bicho Lascou demais É agora É agora É acreditar Mesmo sem defuse 2x3 Tem que fazer um pique agora Olha onde ele tá Aí Aí você foi lido Aí você foi lido Nossa Ué Ué Não esquece de usar meu cupom na Blake Hoje tem sorteio Pera aí VSM Fica vivo bebê Fica vivo minha querida Você é minha joia Beleza garotinho 4x5 5x4 na verdade Descer o B os cara A gente tem um retake pra fazer Temo smoke E temo flash Mas não temo defuse Ué Demo uma P250 Porra bitch Tu acha mesmo que tu prefere uma P250 Ou uma dual bereta do que um defuse Beleza Não precisa não bitch Não precisa não bitch É 5x1 Alastra Vamos cold Vamos galera Empurra Aqui vamos nação Empurra Nação 0x0 Vamos empurrar esse jogo A gente precisa É vida ou morte pra gente aqui agora Vambora 1x0 A Mac 10 sem colete no eco Cara juro E mó galera O time dele vários estavam fazendo Eu vou experimentar isso hoje Porque hoje eu vou jogar viu Sai pulando Sai pulando no Tab HS né É 4x3 Eles vão conseguir o plant Aqui não tem muito o que fazer Ué Ué vai entregar Não foi lá Olha Que educado Foi lá fechar a porta E o Malbis falou Não A porta aberta Agora é porta aberta Porta fechada Porta aberta Rasgado E o try com calma hein bitch Do jeito que tu ensinou Beleza Beleza Aqui não Quantos por cento de vitória A nuke deles bitch Mano bastante Mas o TR deles é ruim Relaxa É tudo que você precisa saber É ruim Os caras tá com 90% de vitória O TR é ruim Não tem nada ruim porra Você tá com essa porcentagem Não Não Tu tá querendo voltar atrás né Do que você falou Mano na hora do live Na hora do live Estatística é tudo velho Não entra em campo né Não é apenas uma informação Cara A estatística não compra a K não Exato A estatística não defusa bomba Tá mano Meu Deus mano Como assim toma bitch Vamos É mesmo bitch Que porra é Toma Que isso bitch Toma O cara vai rampar de novo mano Que isso Ô câmera Me bota lá na ação Meu garotinho Bota no VSM Lá Pra ele VSM de Galil F Vai não coach Caralho Esse observer Tá em minha total Aqui guardou Galera Aqui guardou Malbis Não 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 é assim Não é assim Agora Pangaré Aí guardou Não acredita Sonha comigo TR Tá os quatro Dos zeros ali embaixo Não tem Toma VSM Não E tira essa W desse cara Pra ele não guardar Seria bom também Mas será que a gente sabe Onde ele tá Depois do tempo Depois do tempo A gente sabe Ó o Léo Ó o Léo Espero o tempo Espero o tempo Iuuu 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 Dá pra avançar junto Vale a pena Se for separado Não Meu Deus Como não matou Deixou os dois capas E não matou ninguém Véi Ai não Meu Deus Que delícia Que delícia Tem dois capas Sonha Comigo Sonha comigo Beleza Beleza Malbis Ó a calma Ó a calma Ó a calma Ó a calma Sabemos onde tá Sabemos onde tá Vai flechar Não para não Não para não Iuuu 5x2 Nossa senhora Meu irmão Eu vou falar Não passava nem wi-fi aqui Pelo amor de Deus Nossa Voltou miolo Vai vir flecha Já desceu Ó o mal Busca de granada Na meio do nada Meio da esquina GG GG na A Nossa que pena Nossa que Nossa que Eu falei que Eu falei que a A era boa Exatamente Cara O Trai é legal O Trai é legal O Trai é O Trai é muito Gente boa O Trai é legal Que droga Malbis Ô o cameraman É Leo Desce o duto Sai daí Deixa pra eles Não, não Deixa não Deixa não Sem afobar Sem afobar Calma Trai chegou Trai chegou Trai chegou O Leo morreu Sabe por que eu falo isso? Por isso Eu conheço Mata dois Ele não quer ficar vivo Malbis Trai Os caras não gostam De ficar vivo Depois de ganhar o round Perdemos 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 O Cold Por que você é tão bom Garotinho? Muito obrigado Cold E onde o cara Tá indo de novo Ele vai Ele gosta Ele já passou Nossa Meu Deus Olha o Tai Viu Olha o Cold Velho Então desconfiado Velho Mas não vou imaginar Que ele não mudou De posição Será? Esse round Tá muito difícil Pra gente Muito difícil Esse tiro de Adore Tendo que é chato Também Cold É Vamos 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 7 a 6 Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Malbis Os caras Tá dando muita sorte Também Olha esse style Mano Malbis C4 C4 O trai escutou Acho Cat Esse cara Dá muita sorte Passamos o miolo Tá bom Ei 3x2 Não brinca não Leo quer muito A trocação Velho Sim mano Sai daí Leo Sai daí O round tá Leão Sai daí Cara Calma Calma Beleza Beleza Leo Beleza Leo Essa é a casa dele Calma Leo Já matou dois Meu irmão Não dá neles Ele gosta muito Quando ele mata dois Parece que ele é tomado Pelo ritmo do HS Ele fica doidão De kill Oxi Que isso Agora pronta Jogos Olímpicos Então toma Leo Agora vai Leo Tá ganha essa porra Vai pra cima Vai Vamos pegar O Prime Esse filha da puta Ele começou o round Ruchando porta Abrindo a porta E dando uma bala No cara lá na base Ele agora tá aí Igual um cagão né Dona B Caraca que trabalho hein Os pezinhos Os totens Sobe e um Desce Sobe Sobe e desce Não vamos jogar a toalha Galera Mas posso falar Aqui guardou Aqui guardou Aqui guardou 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 Nossa senhora Velho Vamos pro jogo Teve um round Que o TR deles Eles guardaram Três armas Por que a gente não guarda Machado Noventa e oito Que tudo de ruim Entre nesse server E vá para o time Do CT Amém 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 Vai ser na dele BT Vai ser na dele BT Nossa Ele tá olhando Pra baixo Da B Mano Ai Espera a Mari queimar Não Não Nossa A mira Bambiou Guardou Guardou Isso é foda O time é novo Tá organizado Taticamente O jogo tá bom A bala tá boa Mas uma coisa que não dá A gente podia fazer esse round Era o round dos caras entregar Perdeu a confiança Mas como é que eles estão Tem três embaixo já Já dominaram o miolo de novo Tiraram o Leo Tem dois na rampa e eu no bolts Mano Vamos cair em um por um Aqui eu prefiro até que o Cold Guard Sacar Ah mano Não dá pra guardar Não dá grana dele Tá bom Vai ter grana 14 a 11 Eles estão a dois rounds Não é rampa Eles estão a rampa Porque eu sei qual tá lá no secret Não, não Ó O Mobis ganhou espaço Falou Calma, calma, calma Os caras acham que matou o Lurk de dentro Calma Já marotei Já marotei Viu, viu Canito Calma, Mobis Calma Com calma Fala pro teu time não entrar 10 segundos 10 segundos Não, mas o Mobis O Mobis que tem que ter Sim, Mobis Pelo amor de Deus Beleza Boa, boa Meu Deus 5 segundos Nossa Tanto notificado Calma, tem jogo 3x3 Molotovado 4 de life Os 3 no secret O VSM ficou coladinho ali O primeiro ele mata O primeiro ele mata Isso aí é certeza E quando ele mata o primeiro O Mobis aparece e mata outro Opa Matou o amigo Calma Ó o tempo Ainda mais tempo É isso É isso Vamos 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 Nossa senhora Velho Eu já tô com todas as roupas De ter visto Dá pra desver Isso 12 15 a 12 Você jogar de Ai Tirou o silenciador Ah não Nossa GG TNT TNT Esses caras são bons pra sair TNT